Música Quem se lembra do Indiana Jones, o caçador de tesouros? Aqui em Jacarei a gente também tem um caçador de tesouros, é o seu Milton e a gente vai conhecer ele agora. Música Eu montei direitinho numa caixa plástica o circuito inteiro do aparelho, é um aparelho detector de metais, igual aquele que existe nos bancos, certo? Então ele detecta qualquer tipo de metal, pode ser ouro, prata ou cobre e ferro também. Seu Milton construiu todo o equipamento, desde a confecção da placa do circuito. Sua filha Alice o ajuda na montagem e também na busca por objetos. Já achamos bastante coisa. O que mais interessante você achou? Ah, já achei aliança, aliança de ouro mesmo. Eles costumam fazer suas buscas na praia, onde a escavação é mais fácil. Diversos talheres antigos já foram encontrados, mas em nossas buscas, encontramos apenas uma tampinha de garrafa. É, não foi dessa vez que encontramos algo de valor, mas seu Milton continua na busca por tesouros perdidos. Música 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 Música